Música Estão abertas as inscrições para o prêmio Desenvolvimento Educacional Inclusivo A escola no enfrentamento das desigualdades sociais A ideia é identificar experiências de sucesso voltadas à inclusão de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade Podem concorrer as secretarias de educação e escolas públicas da educação básica Que tenham estudantes beneficiários do programa Bolsa Família e do benefício da prestação continuada As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de dezembro pela internet no site do prêmio Da redação do MEC, Adriane Carrara